Ô Davi! Diga lá! Hoje tem Davi! Unimed, bomba especulativa responsável. Unimed poderá ter representante na disputa da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Prefeita! É bomba. É, retorna! Segunda-feira, Caruaru. E, como acontecimento trágico, negativo, o assassinato que aconteceu de quem, na verdade, questionava ações, naturalmente, de alguns vereadores da Câmara Municipal de Caruaru. Essa foi a notícia mais impactante. E nós tivemos, esse final de semana, com o Alisson sendo assassinado. Assassinado. Esse foi o termo, emboscada e uma disparada de não sei de quantos tiros. E, na verdade, a gente lamenta porque não deseja disparar ninguém, mas ele era a pessoa que estava fuçando, né? Inclusive fazendo críticas a alguns vereadores da Câmara, não é só um, alguns vereadores da Câmara. E aí, surpreendentemente, a emboscada aconteceu ali perto do Cachoeira Seca e ele terminou sendo executado. O termo é esse. O que isso pode dar ou não, a gente vai esperar os acontecimentos. Mas, diante do fato, a gente lamenta profundamente. Um outro aspecto que a gente fala agora, em relação a essa questão do Pedro Melo. Pedro Melo. Esse é o nome especulativo que a gente divulga em primeira mão, representando, inclusive, se der tudo certo, a Unimed. E aí eu digo a você com muita propriedade e com muita tranquilidade. Se isso acontecer, se essa notícia especulativa que a gente traz agora, com exclusividade, talvez a Unimed esteja até surpresa, é diante do que estamos trazendo esse fato. Mas é um fato novo. O Pedro Melo, se viu representante dela, Inclusive, eu tomei conhecimento que alguns médicos já foram contactados e deram sinal positivo para que ele pudesse representar a instituição na Assembleia Legislativa. Eu acho que deve ser de oposição o Pedro Melo. Então, na verdade, é um nome que surge, dentre outros que vão surgir, como absolutamente chances de vitória. Então, numa estrutura dessas, na verdade, não é fácil você perder. Eu acho que o caminho é para vencer. Só se existir o zebrão, o azar da gota, que você, de repente, perde. Mas se tudo caminha da forma normal, sem muito alarde, eu acho que a estrutura é boa. E, seguramente, independente de ser oposição ou não, ele teria chance na composição. Não sei ainda o partido. Não sei, porque eu acho que o partido vai começar a ser escolhido a partir do momento do conhecimento das regras. Depois, e a questão partido? Vamos saber quem vai, quem vai disputar a eleição, há certas coisas. Então, não sei. Mas o Pedro Melo é o nome da Unimed, a disputar a eleição, numa bomba especulativa responsável que a gente está dando. A outra informação é que a prefeita Raquel Lira... Alô, Kequel! Kequel está nos Estados Unidos, com os filhos, com o marido. Já está mandando aí do Central Park fotografias de lá, para as redes sociais. Vai participar de um curso. Lembra do curso que eu falei? Só que eu não imaginava que fosse agora. Eu imaginava que fosse depois, mais à frente. Mas ela já tinha feito a primeira etapa. Não é? Não é um curso, não, porque, na verdade, eu não acredito em curso com 10 dias de participação. Mas, naturalmente, de qualquer maneira, não deixa de ser uma coisa boa para o currículo. Mas ela vai participar disso aí. Segundo fala-se, é a única do Brasil que vai estar presente. Vai chegar na próxima segunda-feira. Deve chegar no domingo, aqui na capital do Agreste. Enquanto lá estiver, o Rodrigo Pinheiro está por aqui. Inclusive, vai fazer a inauguração da praça, com a chegada, naturalmente, do ministro, aqui na capital do Agreste. Então, a Kequel, com esta viagem, neste momento quente, e observe que ela foi no momento em que, se, de repente, alguma coisa pudesse eu entender que ela fosse candidata, ela não estaria saindo para essa realidade. Ela vai exatamente estar fora uma semana absolutamente decisiva. Eu insisto em dizer, posso errar, não tem problema, assumo o erro, como também assumo o acerto. Eu comento dessa maneira, antecipar. Eu olho que faz tempo que eu digo isso. Faz mais ou menos uns três meses que eu venho dizendo isso. Não que ela não tenha condições, mas são os outros detalhes que me levam a imaginar que ela não seria candidata. Aí, para mostrar a você, entre esses detalhes, aí está um deles. Não é? Ela fora, participar desse curso, passar, digamos, sete dias fora de um processo, eu acho que, na verdade, para quem tem a intenção de candidatura, esse curso deveria ser adiado, transferido por muita data. Mas assim ela não fez. Então, está tudo sob controle, a prefeitura está nas mãos do Rodrigo Pinheiro, como diria aquela história, sem nenhum problema, vai, passa 10, 12, 15, 20, 30 dias, sem nenhum problema, quando volta, já repassa o governo para a Raquel Lira. Então, na segunda-feira, ela vai estar de volta, ao lado dos filhos e do esposo, que estão, nesse instante, nos Estados Unidos da América. É bomba. Pois é. Mas eu já havia dito isso no curso, né? Eu tinha dito já. Eu tinha antecipado a muita coisa isso aí. Antes, muito antes. Ô, Davi, a prefeita, ela está sozinha, viu? A família dela está aqui. Ah, não está lá, não, com os filhos? Ah, tá. Esse é um negócio, então, impressionante. Hoje, eu estava preocupado com essa notícia, eu estava preocupado e confinei com três pessoas. Não, eu estou vendo aqui no Instagram dela, inclusive, ela fazendo uma live, dizendo, matando a saudade, matando um pouco a saudade deles. E tudo indica que sejam os filhos, eu acho que a irmã aqui, né? Enfim. Então, o que a gente pode dizer dessa informação que eu dei? Birmante, apague. Errado estou eu por ter acreditado nessas três pessoas que disseram que os filhos acompanharam ela com a esposa. Então, apague. E a gente assume o erro da informação e não tem problema nenhum. É, pelo menos eu vi aqui ela fazendo uma chamada de vídeo com os filhos. Os filhos e a irmã. É, mas lá ou aqui? Uma chamada de vídeo. Ela está lá e eles estão aqui. Ah, então tá bom. Então, os filhos não foram. Ela foi sozinha. Ela foi sozinha. Então, tá bom. Ela fez um print da chamada de vídeo e publicou no Instagram. Pronto. Então, apague o que eu disse. Ela não está com os filhos e o meu marido. Ficaram aqui e ela foi. Então, ela volta segundo essas mesmas pessoas que me disseram. Ela está voltando no domingo. Segundo, ela reassume a prefeitura de Caruaru. Então, na verdade, são basicamente cinco dias úteis, né? De curso. O que ela foi na semana passada você passa um dia pra ir outro dia pra voltar. Aí você tem cinco dias ou seja, seis, sete dias nos Estados Unidos. Então, é isso aí. Vamos às mensagens dos ouvintes aqui pelo Facebook, o WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. Tem a Ruth que diz esse deputado do PSL quer aparecer na mídia. Esse projeto pra tirar Lula da eleição é anticonstitucional. Walter. Walter e Ruth aqui. Mas quem é o deputado do PSL? É, deve ser o deputado que colocou um projeto que pode inviabilizar a candidatura de Lula. Que pessoas que já foram condenadas, deixa eu ver aqui o termo correto, pela proposta ficariam inelegíveis por oito anos cidadãos que já tenham sido condenados à prisão, mesmo que o processo tenha sido anulado e a pena revogada. Isso é muito complicado. Provavelmente isso não vai acontecer. É, o que tinha que acontecer que era improvável foi a absolução. Ah, mas isso aí, pra mim apenas vai ser um mais um. Pode botar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acredito que isso possa só ter feito. O bom é, já que foi no sentado Lula, não interessa se justa ou injustamente, o importante é disputar a eleição. E aí provar que na verdade ele tem a melhor condição, ele é o mais querido, ele é o preferido, o importante é isso. Então, já que liberaram, inclusive afora a essa liberação. Existem outras liberações à parte, né? Exemplo do presidente da Câmara, o ex-presidente, que é candidato a deputado federal se livrar dos processos, mas pouco provável não se livraria, porque, na verdade, os tribunais ou o tribunal, a corte que inocentou, o próprio Lula, não pode condenar alguém que tem o mesmo objetivo. Então, não tem problema nenhum. Agora, é disputar a eleição e tentar voltar ao país ou se aquetar, porque a essa altura, pela idade, uma derrota do Lula seria o fim, naturalmente, de uma era, não é? E se for uma vitória, aí vai começar mais uma era petista na história do Brasil e aí, de repente, a gente não sabe quando isso pode deixar de acontecer. É esperar para ver como é que vai ser. Tem aqui mensagem do Zé de Leto, de São Caetano. Boa tarde, Elaine. Tô na escuta. Fala para Davi que não tem mais como defender um presidente que vive mergulhado em corrupção. Ele, a família e os ministros. Fora Bolsonaro. É, respeitando o fora Bolsonaro, dele, que é comum, é a prática de quem realmente vota em Lula, naturalmente, não pode ser fica Bolsonaro, tem que ser fora. Agora, sobre a questão que ele fala da corrupção, eu não concordo. a questão da família dele que já falamos sobre essa questão das rachadinhas do passado, isso aí é uma outra história. Estou falando do governo federal que até agora eu não vejo nada. Um dia que eu vejo eu começo a dizer. Givanildo, do Centenário, diz, Davi, não sei para que tanto curso que a prefeita faz e participa. A nossa cidade na educação está uma bagunça. A cidade cheia de buraco. na verdade, você há de convir que o curso eu acho que é muito importante. Eu não condeno, não. Assim como eu não condeno, por exemplo, câmara de vereador participar de congresso. Aí você diz assim, não, mas é muito caro. Você manda cinco vereadores para um congresso, isso custa passagem aérea, hospedagem, alimentação. eu não vejo isso como despesa. Eu vejo isso como investimento. Agora, você para gastar o dinheiro público para esta finalidade específica, você tem que defender uma tese lá no encontro, seja onde for. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, qualquer coisa. Você vai com uma proposta política, social, que beneficie a sociedade brasileira, para discutir isso lá, no encontro, como proposta da câmara de Caruaru. Agora, ir para um congresso parciar, aí eu sou contra. Entendeu? É o mesmo caso de Raquel Lira. Eu acho que para ela, do ponto de vista pessoal, é fundamental ela participar cerca de qualquer concurso. Se ela vai aplicar as regras que vai aprender lá, aí a gente só sabe vendo. Agora, do ponto de vista quando você fala cidades buracadas, é verdade. Raquel Lira, nesse primeiro ano de governo, a gente tem que dizer, ela precisa fazer dobrado no ano que vem, que é para poder acreditar que esse segundo governo será legal. Porque até agora, chupa e chupa, vai lá e que vem cá. É tic-toc, é pá e bola. Basicamente, nada fez. Essa é que é a grande verdade do ponto de vista administrativo. Vai fazer a partir do ano que vem, a partir da eleição, não sei. se for, a gente diz. Mas, neste momento, o governo é falho, eu tenho que concordar com você e discordar apenas do ponto de vista do curso, que eu acho que é interessante e importante para cada um que participa. Luiz Lima Chaves, boa tarde. Eleições na Alemanha e péssimo, ou é péssimo, para Jair. Os institutos de pesquisa deram previsão de vitória de Jair. É pesquisar. Veja as imagens, arquivos, a quantidade de pessoas que o Lula já levou para passeatas. Veja os arquivos. Só quero ver o que Davi vai dizer na segunda-feira após eleição e a vitória do Lula. Não, veja, segunda-feira ele está falando já da eleição que vem do ano, né? Ele já está falando disso, da eleição de Lula do ano que vem já. Isso, no dia após eleição. Se ele ganhar, certamente eu vou falar sobre a vitória, que eu não sei como vai ser, eu vou falar normalmente. Eu vou falar, se eu vou ter surpresa até lá ou não, eu vou dizer que eu tive. Se lá na frente as coisas, mais na frente, as coisas se encaminharem diferente do que eu imagino, eu também vou dizer. Você pode ter a certeza que eu vou ser absolutamente imparcial, como sempre fui nas minhas análises do ponto de vista de política. O que eu disse aqui, eu não levo em consideração a instituto de pesquisa, com todo respeito, quem quiser imaginar e levar e comentar sobre isso, é um direito de cada um. O meu comentário vai ser justamente em cima do que eu vejo fora. É aquilo que eu falei, para dar um exemplo sem chegar à eleição que você já está colocando do ano que vem, eu só quero ver sábado agora a participação da movimentação da esquerda, do PT. Se tiver muita gente, eu vou dizer aqui, pode ter certeza que tinha. Eu não vou justificar, não vou emendar, não é do meu feitio. O meu compromisso é como a verdade. Se tiver gente, eu vou dizer que teve. Se o pleito, digamos, da movimentação do dia, sábado, que tiver na segunda-feira, eu vou dizer aqui, rapaz, o pleito é duro. O pleito não é como se fala. Mas também, se não tiver, eu vou dizer do mesmo jeito. Então, a diferença é essa. O meu compromisso, não esqueça, não é nem com a cidade. O meu compromisso é pessoal. O meu compromisso, isso é questão de perfil. Eu pouco estou me interessando com o que alguém que pense. Até porque eu não posso pensar dessa maneira, de reciprocidade, que eu não tive. Então, eu não tenho satisfação nenhuma dar a ninguém. Agora, a minha, no meu perfil, sim. O meu compromisso, comigo, particularmente, é com a verdade. Quem caminhar por ela, ótimo. Quem não, felicidades e boa sorte. Matheus Henrique Carvalho, diz, Elaine, avise a Davi, que o curso que a prefeita foi é todo pago pela Universidade de Harvard. Boa tarde. Inclusive, ela é a única prefeita brasileira que está nesse curso e ela foi convidada. Primeiro, dizer a você que eu falei aqui que ela era a única prefeita. Depois, eu não falei em nenhum instante que o município estava custeando isso. Eu não falei. É bom que você acrescenta essa informação e me faz dizer. Ótimo, beleza. Mas, independentemente de ser, digamos, um presente dessa Universidade lá de Harvard, não é? Eu acho que, se fosse para ela pagar, o governo pagar, eu acho que não vejo nada de mais nisso. Afinal das contas, o horário estaria sendo viabilizado para a prefeita atual. Eu não vejo nada de mais. Entendeu, amigo? Então, foi bom você colocar porque para todo mundo, ah, para, está com o dinheiro do povo, não é? Ela foi convidada e está sendo pago lá. Ótimo, mas, quero dizer a você, se fosse o inverso, eu estaria também apoiando essa ideia que eu não vejo isso como despesa. Eu vejo isso como investimento. Afinal das contas, 110 pessoas, 110 mil pessoas votaram nela. Qual é o problema de financiar para que ela possa participar de um curso lá na Universidade de Ráveo? Nenhum, sem problema. Abraçar aqui, deixa eu ver, a Lindnalva Florencio está dizendo, se fosse o Bozo, estaria com todos. eita línguas, tem também aqui a Maria Sueli, você não vê corrupção no governo Bolsonaro, faz-me rir. Não, eu também posso dizer que você faz-me rir. Eu não vejo. Se você me disser, é uma corrupção do governo Bolsonaro, não entenda governo com a Assembleia Legislativa, do governo Bolsonaro. Essa história de você estar, talvez, imaginando da Covaxin, nada foi feito, nada foi provado. existiam intenções, talvez até de roubarem o governo, mas o contrato não foi feito. Aí você vai dizer, não, mas porque descobriu, não interessa, não foi feito o contrato. Do governo Bolsonaro, até agora não tem roubo, diferentemente dos outros governos. Roubaram até a tampa do canhão. Ô, Davi, a gente entrou em contato aqui com o doutor Pedro Melo, e ele disse o seguinte, existe um anseio para que um representante dos médicos seja candidato, o que não tem nada a ver com a Unimed. Segundo, ninguém pode ser candidato de si mesmo, é preciso todo um processo que culmina numa eventual candidatura. Estou filiado ao PSD, mas em nenhum momento tratei de candidatura com a direção do partido. Certo, esse é o discurso dele, é ético, e eu concordo com ele. Boa tarde, amigo Sandro, Rodrigues, já estamos aqui. Oi? Foi... Alguém falou aí no paralelo. Professor Rui Lira já testando aqui para daqui a pouco ele entrar no comentário. E para lembrar que a gente já tem que encerrar. Mas o certo, mas deixa eu só reafirmar o que eu disse. Certo. Quando ele coloca que a instituição, é claro que ele é ligado à Unimed, então certamente ele vai livrar a instituição de ser o candidato dela, né? Mas seguramente vai ter o apoio dela, não há quem me diga. E no instante em que ele admita a possibilidade, eu acho que ele pode ser o homem. Isso é uma questão pessoal. Eu acho que o candidato vai ser ele. A gente vai ver o futuro. Anote essa aí, viu? O Elayne Dias e o André Santiago para ver se a gente acerta ou erra nessa condição que a gente está colocando. Sei lá? Sei lá? Um abraço, Davi. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.